O dia tá começando bonito em Florianópolis, vamos falar com Bárbara Barbosa pra entender também como é que fica essa quarta-feira e esse frio no amanhecer, não é Bárbara? Que chama a atenção. Sim, a gente tinha comentado sobre isso, né? E aí eu já começo falando os dois recados pra hoje. Dica importante, tá? Quem tá saindo de casa agora, vai trabalhar, passar o dia todo fora, pega o casaquinho, não esquece, tá? E não esquece também o celular pra fazer o registro, porque vai ser um baita dia. Deixa eu vir pra cá, porque a nossa quarta vai ser um dia típico de primavera, tanto no tempo quanto nas temperaturas, e eu explico o porquê com essa imagem aí. Olha a geada que fez na serra logo cedo, o dia começou com 1 grau em Urupema, às 5 horas da manhã, esse registro aí, viu? Ainda tá fresquinho, com alguma sensação de frio em praticamente todas as regiões, não só lá na região serrana, no litoral também, a gente sabe, né? Pulamos de uma manhã aí mais fresquinha pra uma tarde agradável. E essa variação de temperaturas é justamente o que traz um dia clássico típico de meia estação. Por quê? A gente sai aí de 10 graus logo no amanhecer, pra esse mapa aqui, ó, girando de 23, 24, 25 até 26 graus, como é o caso de Blumenau. No geral, uma tarde bastante agradável, num patamar aí bastante suportável, tranquilo. E aí a gente passa disso pra falar da condição do tempo, porque também teremos, na condição do tempo, um dia de predomínio de sol, dia de céu claro, em cada canto do estado. Isso aqui também é típico da primavera. Um pouquinho mais de nuvens no litoral, sim, é bem verdade, especialmente em direção ao litoral norte, mas nada que atrapalhe esse baita dia, que é um dia, sim, estável. Uma chuvinha fraca lá no final do dia em Joinville é possível? Nada preocupante. É, sim, possível, mas nada preocupante. A gente aproveita pra falar das temperaturas lá de amanhã. Elas começam a subir de forma agradativa. Percebam que ainda é agradável, mas aí já tem condições pra fazer 27 graus. Em Blumenau, em Joaçaba, em Chapecó, em Itajaí e também em Joinville. E o restante, 24, 25, 26 graus. O amanhecer, percebam, ainda é fresquinho. Chance de 9 graus logo cedo aqui em Lages. E no Grande Oeste, o dia começa com 11 graus. E agora falando sobre o tempo amanhã, tá? A circulação marítima ganha um pouquinho mais de força, então a gente pode ter mais nebulosidade na nossa faixa leste. Algum chuvisco não está descartado, mas ainda assim o sol vai estar presente. É, sim, um dia bastante estável, de tempo firme pra todos os catarinenses. E aí agora, dupla, falando do nosso feriadão, vai seguir nesse ritmo aqui. Um pouquinho mais quente, a circulação marítima continua ganhando força, um pouquinho mais de nebulosidade na faixa leste. Algum chuvisco, sim, não está descartado. Mas ainda assim, tempo mais pra seco do que pra chuvoso, tá? Isso que é importante todo mundo já saber e ficar bem avisado. Daqui a pouquinho eu tô de volta pra gente falar sobre os próximos dias, fim de semana também.